A E3 é o maior evento do mundo dos games. Esta conferência que acontece todos os anos na última década em Los Angeles reúne as maiores empresas do mundo dos jogos para trazer novidades, novos consoles, novas franquias e basicamente é o evento mais importante quando o assunto é novidades do mundo dos jogos. E apesar da gente estar num ano muito, muito especial, já que a gente vai ter o lançamento de uma nova geração de consoles, novas franquias, o retorno de jogos clássicos, a gente está muito hypado para o que está para chegar, mas também muito preocupado pela situação atual devido ao C-Virus, se é que você me entende, o C-Virus do Resident Evil, vamos chamar assim para não levar demonetização do YouTube. O C-Virus está se espalhando, está sendo um risco não só para a saúde, mas também para a indústria de games como um todo. E olha, parece que isso pode afetar não só também os consoles, a produção de games, mas como também a própria E3. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e hoje a gente vai passar para vocês as informações sobre como o maior evento do mundo dos games, a E3, pode ser cancelada devido a essa infecção de C-Virus que está rolando. Hoje estou aqui muito bem acompanhado do ex-editor do canal e agora a gente vai debater um pouco sobre esse assunto que infelizmente pode vir a se tornar uma realidade, né? Infelizmente é muito triste saber que a GDC foi cancelada e agora a E3 está seguindo no mesmo rumo, né? Que ela vai ser cancelada também. Eu acredito que vai ser cancelada porque tudo indica, tudo indica mesmo que vai ser cancelada. Porque deu estado, né? De... como é que diz? Estado de emergência. Estado de emergência. E infelizmente o pessoal em Los Angeles, eles estão muito preocupados. Inclusive também o pessoal encarregado da E3, né? Está bem... com o cu na mão, né? Eu diria. De fato. Está com o cu na mão. Porque, meu, é complicado. Imagina muita gente saindo, né? Dos seus países. Por exemplo, o pessoal lá da China, do Japão. Até pessoal aqui mesmo do Brasil, que tem... Nossa, muita gente, muitos youtubers saem aqui do Brasil para fazer a conferência. E infelizmente isso não está rolando. Você pode ver que o público não está muito ansioso por isso. O pessoal está muito recuso. O pessoal realmente quer ficar na dela, entendeu? E o pessoal de Los Angeles, eles têm aquele medo de o pessoal vir e dar mais merda, né? Porque teve aquele problema do cruzeiro, né? Que o pessoal ocupa, o pessoal do cruzeiro, que deu o estado de calamidade. Se eu não me engano, faz o quê? Dia 5. Dia 5 que acho que acatrou esse cruzeiro. E deu o estado de calamidade. Porque o surto, meu, foi muito rápido. E a precaução que a E3 está tomando é grande. Porém, não é uma coisa extremamente grande. É uma coisa mais básica. Tipo, só siga os passos de higienização, limpeza. Você pode ver até que os aeroportos em Los Angeles, eles aumentaram os sistemas de limpeza. Eles estão limpando a cada meia hora. Mas, ainda assim, não é o que seja necessário para combater um vírus. Ao meu ver. Ao meu ver, não é o necessário. Então, assim, a E3 tem tudo para fechar. Eu estou muito triste porque a E3 é simplesmente incrível. Para mim é incrível você ver seus jogos lá. E a gente não vê isso rolando. As empresas em si, elas não demonstram nenhum tipo de reação. Eles não falam nada, por exemplo. Eu fico muito triste. Não sei o quanto vocês, mas eu fico muito triste da E3 não estar rolando esse ano. Exato. A gente vai causar todas as informações para vocês. Vocês vão ficar cientes do que de fato está acontecendo. Do que está levando a gente a acreditar nisso. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E, galera, o que acontece é que, devido a essa situação de infecção do C-Virus que está acontecendo por todo o planeta, a gente sabe que a indústria inteira está sendo afetada. A gente já teve relatos da GDC, a Game Developers Conference, que acontece todos os anos em São Francisco. Esse que é um dos eventos mais importantes do ano para videogames. Foi recentemente cancelado. A gente estava vendo aí que todo dia, toda semana, tinha uma novidade que alguma empresa estava dando para fora. A gente teve Microsoft, Sony, Epic Games, EA, Facebook. Todas as empresas estavam falando que não iam mais para a GDC devido à situação do C-Virus. E, recentemente, foi confirmado. A GDC foi cancelada depois desses abandonos e preocupações com a infecção que está rolando. A própria ESA, que é a responsável pela E3, a Electronic Software Association, falou que planeja prosseguir com a E3, independente dessas infecções, independente desse medo que está rolando com o C-Virus. Eles pretendem manter o planejamento e continuar com o evento. Entretanto, essa declaração era antes do que aconteceu. Galera, na última quinta-feira, dia 5 de março, foi confirmado que a região de Los Angeles acaba de entrar em estado de emergência, declarado pelo próprio governador Gavin Newskan. Ele declarou oficialmente estado de emergência na Califórnia devido ao surto do C-Virus, que está rolando. A gente já tem diversas mortes causadas pela doença. Temos mais de 12 municípios do estado, onde mais de 50 pessoas já relataram terem contraído a doença. Então, o que está acontecendo é que a gente está tendo uma região metropolitana gigantesca, com mais de 10 milhões de pessoas, que é a região metropolitana de Los Angeles, tendo o início de um surto, tendo o início de um outbreak do C-Virus, literalmente. Então, é óbvio que as autoridades vão começar a declarar estado de emergência, e aí as empresas, os grandes eventos internacionais, como a E3, que junta desenvolvedores e estúdios de todo o mundo, começam a considerar se vale a pena, pela saúde dos seus funcionários, pela saúde dos seus atendidos, manter uma conferência desse nível com a E3, dessa relevância com tantas pessoas de todo o planeta, juntas em um único lugar, mesmo quando a região está em estado de emergência. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que essa declaração da ESA, que eles avançam, mesmo com preocupações, mas que eles pretendem continuar com a E3, eu acho que não vai se manter por muito tempo. Eu acho que a gente vai ter um caso de GDC 2.0, em que as empresas vão começar a vazar, e no final, eles vão ter que cancelar E3 em 2020, pelo menos é o que eu penso. É, realmente, porque, por exemplo, quando um estado entra em um estado de calamidade, eu não sei como é o procedimento, mas eu acho que, assim, deveria trancar os aeroportos, não pode entrar ninguém, entrar e sair ninguém, entendeu? Todo mundo fica quietinho, entendeu? Mas a ESA quer realmente empurrar esse evento. Eu não acho certo isso, realmente eu acho mais seguro todo mundo ficar quietinho na sua, é muito triste isso, realmente é muito triste. Mas o certo é todo mundo ficar quietinho. Se você está doente, se o estado está doente, se o país está doente, se o globo está doente, cara, é para todo mundo ficar quietinho, esperar essa merda passar, e depois a gente vê o que faz, entendeu? Pelo menos adiar, não precisa cancelar. A GDC eu achei o extremo, não precisava cancelar, podia adiar, não sei. E eu creio que a vacina esteja próxima, eu não duvido que demore muito, até porque não é um ebola da vida, né, meu? É mais um C-vírus ali e tal, mas se for levar num ambiente Resident Evil, a gente está ferrado, a gente está realmente ferrado. Mas assim, nada para se preocupar, até porque é tipo, é uma gripezinha comum, é uma coisa tipo, muito forte, mas ela é muito silenciosa, ela é muito perigosa, então é por isso que tem que se precaver. E assim, em questão da E3, eu fico triste porque é o seguinte, muita gente fala, muita gente fala aí que a E3 está acabando, né, que está chegando ao fim, porque a Sony saiu, a Nintendo saiu, e o pessoal fica na mão de acabar a E3, eu mesmo não queria que acabasse permanentemente a E3. E é triste, eu fico triste, mas ao mesmo tempo a gente tem que relevar, né, cara? É aquela coisa, acaba sendo uma necessidade, eu concordo, eu não queria que a gente tivesse uma parada da E3, eu não queria que parassem com a GDC também, mas, dadas as circunstâncias, é o correto a se fazer, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter um momento em que esses eventos, né, tem uma parada para a gente poder conter esse contágio, conter essa infecção. O que está acontecendo é que quanto mais a gente, né, viaja pelo mundo com o vírus, pior fica, que nem aqueles vírus que estão postando na internet, né, a pessoa acorda com uma gripe, nossa, eu estou morrendo, vou ficar em casa o resto da vida. Aí o cara com o C-vírus vira, porra, contraiu o C-vírus, vou viajar para outro continente. Você vê a galera, né, o cara vai lá para a Itália e volta para cá com o vírus, o cara está lá na Itália e vai para a Los Angeles. E chega nessa situação em que está tendo uma infecção global. Então, por segurança, vale a pena a gente deixar de ter um evento grande como esse ano, especialmente agora que foi declarada essa situação. Olha, a GDC nem estava tendo tantos casos, né, a gente, na verdade, nem teve casos em São Francisco. Não. E os caras cancelaram, todas as empresas vazaram. Konami, Capcom, acho que ele deu, Kojima. Cara, todo mundo vazou. E foi basicamente assim, Facebook cancelou, literalmente não deu nem 12 horas, a galera já, opa, vamos vazar, porque nem Facebook quer, vamos embora, vamos embora, não vai rolar. E, tipo, isso foi na GDC, em São Francisco, nem tinha alguma coisa a ver. Foi mais precaução e segurança dos funcionários. Agora, tipo, a E3 é em Los Angeles, meu amigo. É Los Angeles que está rolando a merda na Califórnia. São 10 milhões de pessoas em Los Angeles. E já tem mais de 50 infectados, já teve as primeiras mortes. Então, assim, é muito mais perigoso dar um pau na E3 do que na GDC. E se a GDC, que não tinha nada para ter medo, os caras cancelaram, eu acho que a E3 é mais perigoso ainda, e aí que vale a pena mesmo a gente considerar. Precisa mesmo ter E3 esse ano? Acho que acabou se transformando em uma questão de necessidade. Acho que a gente vai precisar, seria necessário, ao meu ver, atrasar ou cancelar a E3 esse ano por questão de segurança, cara. Porque, olha, imagina se entra alguém com o C-Virus dentro da E3. Imagina o perigo que isso pode acarretar. Quantos países esses desenvolvedores não podem voltar e começar a ter surtos em cada um deles? É muito perigoso, é muito perigoso. Não, é ridículo. E a E3, ela é imensa. Comparada à GDC, ela é imensa. Não sei em questões de tamanhos e números, mas, se eu não me engano, eu tinha lido um artigo que na rua, na rua que rola a E3, aquele lugar cheio de outdoors, que é muito lindo, por sinal, tinha, acho que umas 6, 10 mil pessoas só na rua. Sim. Então, imagina quantas pessoas tem lá dentro. Então, assim, é muito perigoso. É realmente muito perigoso. Pode dar muito merda, é muito fácil, cara. E é como eu falei, ela é um vírus que vem quietinho, cara. É silencioso, né? Ela é foda, é punk, entendeu? Assim, a gente não tem cura no momento. Então, galera, bora quietar o cu. É. Aqueta o cu, entendeu? É triste? É. É, mas é o melhor. É a melhor solução no momento, né? A gente evitar a infestação, evitar o contato e tomar as precauções necessárias, mesmo que isso signifique que a gente perca o evento. Exatamente. No próprio site da E3, eles lançaram uma atualização referente ao C-Vírus, né? Falando que a saúde e a segurança dos nossos participantes e expositores são a nossa principal prioridade. Enquanto a ESA continua planejando um show seguro e bem-sucedido, estamos monitorando e avaliando a situação diariamente. Ou seja, eles sabem, eles estão sem o que está acontecendo, mas eles ainda querem manter o evento, né? Então, assim, se fosse por eles, não ia dar nada. Agora, vamos ver se as outras empresas vão concordar, né? Sony e Nintendo já estão fora, né? Sony não apresenta mais nada lá. Ah, já faz bastante tempo. Nintendo ainda tem uma presença de stage, eles não fazem apresentações físicas, mas eles ainda ficam lá brincando, expondo algumas coisas. Agora, vamos ver se as outras companhias vão fazer o mesmo, né? Se a Microsoft pretende manter seus planos, né? Se, por exemplo, o Sega, a Take-Two, as outras companhias do mundo dos games pretendem ainda marcar a presença, ou se vai ser um caso de ADC, em que todo mundo vai pular fora do barco. Eu acho que vai ser um caso em que a galera vai acabar pulando fora do barco por questão de segurança, né? E é o que a gente falou. A gente chama a E3, a gente acha um puta de um evento, a gente acha um marco do mundo dos games, a gente tem todo o prazer do mundo de vir aqui todo ano fazer a transmissão das conferências com tradução simultânea PT-BR pra vocês, só pelo fato de ser um evento muito legal, ser muito fantástico a gente ter uma semana só de novidades dos jogos. Mas, se for necessário pra gente poder manter a saúde dos desenvolvedores e dos gamers que lá atendem, eu acho que é o necessário, né? Eles pretendem continuar com o evento? Pretendem. Mas, honestamente, eu acho que não é o certo a se fazer. E eu tenho certeza, na verdade, eu tenho quase certeza. Até chegar a data E3, muita gente vai pular fora do barco. Então, se não for uma E3 que vai ser cancelada, com certeza vai ser uma E3 muito fraca e talvez bem flopada. É, eu acredito que se flopar, vai rolar aquele sistema do State of Play. Que é basicamente... Rola uma transmissão online, ao vivo no YouTube, na Twitch, que basicamente eles passam o briefing, só que é um briefing muito simples. Eu, particularmente, não gosto de ver muito o briefing do State of Play, porque ele joga na cara do consumidor e é isso, acabou. Não tem uma brincadeira, não tem uma conexão com o consumidor, não tem uma conexão com desenvolvedores ali, porque a E3 não é só para consumidor, é que nem a GDC, é também mais para desenvolvedor. Muitos desenvolvedores estão lá, muitos repórteres estão lá, para passar notícia para vocês também, como a gente faz isso todo ano para vocês na E3. Só que no State of Play, é basicamente... Eles passam, por exemplo, tem um lançamento de um jogo, alguma feature nova de algum console, e é isso, acabou. Não tem mais nada. Acabou, é isso, acabou. E a E3 não, a E3 tem aquele papo, tem aquele carinho, tem aqueles memes, né? Tem o famoso Keanu Reeves, né? O Keanu Reeves, cara, falando com a plateia, é incrível. E é uma coisa que nunca teria rolado se fosse que nem as apresentações da Nintendo, da Sony, que é só videozinho, né? Então, se tira o aspecto humano, fica chato. Fica chato. Acho que essa é a magia da E3, é o que você estava falando. É o fato de você ter essa ligação, ter esses desenvolvedores, ter toda essa galera do mundo dos games junto em um único lugar, dá uma emoção muito mais legal, bate muito mais forte na gente, do que você simplesmente ter o videozinho lá da Sony, o videozinho da Nintendo, uma sem graça, não é mesmo? Sim. E, por exemplo, a gente tem vários, vários destaques aqui da E3, que é Capcom, Xbox, Oculus, Nintendo, Take-Two, acho que são várias, várias empresas mesmo, Sega, por exemplo. E, assim, é muito legal ver essas empresas do nosso lado, se comunicando com a gente, são várias empresas, não é tipo um State of Play que é só a Sony, entendeu? E, assim, não sei, a gente tem medo disso acabar permanentemente. Por exemplo, você lembra do stand do Xbox? Era imenso. Sim. Ah, as ruas, os outdoors eram enormes, eram umas coisas de louco, velho. Xbox comprou tudo ali e falou, é tudo nosso. Pes o teatro, a Xbox foi muito foda. Mano, ver o Tiff enorme lá no outdoor, era muito louco, cara. Sim. Era muito louco. Então, assim, é muito triste ver isso rolando, porque é um evento pra nós, que somos gamers, pra nós, que vivemos no mundo dos games. Ele é imenso, ele é lindo, é maravilhoso. Então, ver isso caindo aos poucos é muito triste. E ainda mais com o C-Virus rolando por aí, é complicado, cara. É muito triste. Vamos esperar que essa situação da Nintendo, da Sony, de ficar fazendo um videozinho assim, de apresentação, seja só uma solução momentânea pro C-Virus. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Vai acabar tendo essa situação que a galera vai pra lá fora da E3 e todo mundo vai fazer os seus videozinhos esse ano. Mas eu espero que ano que vem eles voltem. Eu espero que ano que vem eles voltem e mantém a E3 porque é aquela coisa que a gente falou, é a magia da E3. É a magia da E3. Uma coisa que, beleza, você fazendo essas apresentações em vídeo, fica mais barato, passa a mensagem da mesma maneira, mas não é a mesma coisa. Não. Não tem a magia. Então, vamos torcer os dedos pra que o melhor aconteça. Se for necessário que acabe a E3 esse ano, que acabe e que volte ano que vem quando as coisas estiverem mais seguras. mas vamos esperar que as empresas não cancelem por completo os planos de ter a E3 todo santo ano porque é muito legal. É um evento muito legal. Bem, para e pensa. Se não rolar esse ano, eles podem arrecadar mais grana. Não sei como é que funciona o sistema de dinheiro deles pra eles arrecadarem grana. Mas, pô, para e pensa. Se eles deixar pra depois ou pro ano que vem, imagina a E3 que os caras podem fazer, velho. Coisa tipo... É só eles terem interesse, né? É só eles terem interesse. É eles não largarem de mão. Porque isso é um marketing fodido para as empresas. Tanto que foi um marketing fodido na época do Xbox. Sim. Meu, foi colossal, cara. Quem tava assistindo, quem teve presente lá, sabe. É uma coisa, meu, fantástica. E é muito triste, como eu falei já, ver, infelizmente, isso caindo. É muito triste. É muito triste ver isso acabando. Mas vamos esperar pelo melhor, né? Vamos torcer que aconteça o melhor das possibilidades. Aconteça o que for necessário, mas vamos torcer que as empresas entendam que a E3 deveria se manter, não é mesmo? De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes do que está acontecendo em Los Angeles, da situação da E3, o que os desenvolvedores querem fazer, o que os organizadores planejam fazer, eu pergunto pra vocês, vocês acham que esse o maior evento do mundo dos games vai se manter em 2020 ou ele vai ter que dar uma parada? Vocês acham que os desenvolvedores pretendem continuar nos próximos anos? Deixe a sua opinião e bora debater sobre o maior evento do mundo dos games, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionways, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.